Hallo, guten Tag, meine Freunde, aus dem Deutsch 1, do Alemão 1. Pois bem, primeiramente espero que vocês estejam bem, que estejam com saúde nas suas casas, aqueles que podem estar claro, que vocês estejam, que os parentes de vocês também estejam bem e que tudo de alguma forma esteja harmônico, apesar do período atípico. Pois bem, a gente tinha começado, ali estava engatando o semestre, na quarta-feira, a gente estava começando a se encaixar, a gente teve duas, três aulas de fonética, depois a gente começou a brincar um pouquinho com o livro, não chegamos nem na lição 2 ainda, e aí aconteceu tudo isso que está acontecendo, não só no Brasil, não só na Jovem Pessoa, a Überall der Welt, em todo canto do mundo, inclusive na Alemanha. E há duas, três semanas começou a reabrir as suas portas, e teve também, viu que os números de Covid, os casos começaram a subir, mas eles têm uma política muito clara, uma política muito nítida, de como agir, que funcionou muito bem, mesmo assim já reabriram as escolas, reabriram, alguns setores já estão abertos, a indústria, por exemplo, já abriu, com todos os seus cuidados, culpa da sua política clara e nítida do que deve ser feito em qualquer tempo, inclusive em tempos de crise. Fica aí talvez um exemplo, né? Mas não vamos entrar no mérito. De qualquer forma, a gente estava engatando alguma coisa, e aí veio esse negócio desse Covid e tirou todo mundo da jogada, a gente já não teve aula, já estávamos há dois meses aí parados em casa, certo? Espero que vocês também possam estar trabalhando de casa, que as coisas possam estar acontecendo, certo? Nem todo mundo pode, mas aqueles que possam, que podem, espero que esteja dando tudo certo, ficar em casa. Vamos manter a nossa saúde, mas vamos tratar do ponto, desse primeiro ponto. O segundo ponto é a nossa aula, certo? A gente, como eu disse, começou, engatou, viu ainda a fonética, viu a primeira lição, e o semestre praticamente já está vindo, hoje é dia 21, na segunda semana de junho, o nosso semestre acabaria, era a semana de prova. A secretaria lá da prefeitura, né? A qual somos subordinados, a secretaria da educação, ainda planeja uma forma de como a gente vai resguardar o semestre, mas essa atividade, e é por isso que a função desse vídeo, essa atividade que eu estou passando aqui, já vai servir para uma terceira nota, porque a primeira e a segunda da prova, ainda não sabemos como vamos fazer isso, mas essa atividade que eu vou passar aqui, primeiro que vocês não perdem tanto conteúdo, né? A gente vai fazer uma pequena revisãozinha aqui e tal, esse vídeo também não vai ser longo, segundo que vocês se mantêm em contato com a língua, e isso é o mais importante, essa é a coisa mais importante, não só através dessas microaulas, que eu vou estar sempre enviando, esses questionamentos também, mas através de outros canais, como cinema, como podcast, por exemplo, sobre cinema primeiro, né? Eu vou estar enviando uma lista para vocês de 10 filmes que tem lá na Netflix, vocês podem estar assistindo, escolher um filme daquele, fazer uma micro resenha, vai também contribuir para a aprendizagem de vocês, e também para essa terceira nota. Nosso semestre ainda não foi suspenso, a gente não sabe como é que ele vai acontecer, mas ele ainda está acontecendo, ele ainda está rolando, certo? Mas nós não vamos saber, nós não sabemos ainda com clareza o que vai acontecer. Mas a gente vai voltar, não vai acabar, eu espero, e a gente vai poder voltar normalmente com as nossas aulas, certo? Bom, de qualquer forma, como eu disse, o uso dos filmes, né? Vocês podem estar sempre vendo filmes alemães, na Netflix tem alguns, eu vou mandar um livro para vocês, certo? Séries também, né? Tem uma série chamada Babylon Berlin, muito boa, tem no Globo Play, e Oito Dias também, outra série, Art Tag, Babylon Berlin, Art Tag, ambos, eu vou enviar para vocês aí os links do Torrent, certo? Porque é o mecanismo com o qual eu trabalho, não tem o Globo Play, não tem o Netflix e tal, isso tudo Torrent. Sou adepto do software livre e dessas coisas todas. E preferi tudo de graça. Então, eu vou mandar para vocês esses links, que vocês também podem se manter conectados com a língua, né? Apesar de ter sido tudo muito rápido, aquele nosso começo de semestre ali, com os probleminhas, mas é importante que vocês ainda também estejam conectados. E semanalmente eu vou estar enviando essas micro-aulas que eu vou dar a partir de agora. Pronto. Não vai ser nada de extraordinário, os exercícios que eu vou fazer também, né? Depois dessa aula, vocês vão ter sempre exercícios para mim me responder, para mandar por e-mail ou pelo próprio WhatsApp, de preferência no privado. mas esses exercícios vão contribuir para a terceira nota, certo? Que talvez seja a única nota que nós temos, eu ainda não sei quando eles fazem esse neste vídeo que é enviado. Então, vocês vão me responder esses exercícios e vocês podem também, essa é a opção, estar mandando, ele é respondido ou a outra opção é deixar para o final do semestre, final do semestre. A gente vai, a primeira aula que a gente tiver, eu vou tá corrigindo esses exercícios. Certo? Es são micro exercícios de revisão. So, in diesem ersten Moment, was ich mit euch wiederholen möchte und möchte auch, ist einfach die Begrüßung, weil wir schon am Anfang das gelernt haben. Hallo, guten Tag, gute Nacht, moin. E aí, o primeiro exercício trata disso. O segundo é bem simples também, aquelas perguntas que a gente já viu desde o começo da primeira aula. Wer bist du? Woher kommst du? Wie heißen Sie? Tem o Sie e o Du, essa separação que também vocês lembram. O segundo exercício é sobre Fragewörter. Nós vimos também, em algum momento, os Fragewörter. Então, é Vas, Vu, Vi, Varum, esse aqui eu acho que hoje não viu não, ainda. E o Wo, Opsalat, vou apagar aqui. Woher, esses são aqui, V-Fragen, Fragenwörter, pronomes de pergunta, pronomes interrogativos, em português isso se chama. Acho que vocês se lembram, né? Wo, Vas, Vu, Vi e Woher. Vamos deixar o Varum de lado depois, mas é um porquê. Pergunta. O que, onde, como, e o Woher, de onde. Vocês lembram disso. E aí, o exercício doce consiste nisso. Algo muito simples também. Vou estar enviando para vocês, assim que eu acabar aqui essa aula. Certo? E aí, para dúvidas e esclarecimentos, por favor, estejam livres para fazê-los. Bitte bleiben Sie zu Hause, fiquem em casa, por favor, fiquem, bleiben Sie gesund, fiquem saudáveis. As novidades sobre o nosso semestre, quando forem aparecendo, vocês vão saber. Mas eu peço que vocês façam esse exercício, certo? Eu vou mandar os links para vocês aí, desse, de um portal de notícias que vocês podem ler também, e outras coisas, certo? Auf Wiedersehen.